Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo da UpMidias, agora com o Dell Latitude 10. Esse tablet tem 10 polegadas e ele vem na opção de bateria removível ou bateria fixa. O bateria removível tem a saída para HDMI, ele vem com Windows 8.1 de 32 bits, ou seja, você pode instalar qualquer coisa nele como um PC, e ele vem na opção com 64 vidas de SSD. Tudo isso aqui na UpMidias, a pronto em breve. UpMidias Estou aqui com o teclado Kensington. Esse teclado, ele funciona via Bluetooth, tem um sistema de voagem aqui atrás para segurar o tablet, e com qualquer forma de ângulo que você quiser.